Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Last of Us para mais um episódio aí da nossa série. Valeu todo mundo que vem acompanhando a série, deixando o like, deixando o comentário. E você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Eu estou exatamente onde parei no final do episódio passado. Quem não assistiu o episódio passado, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Ele foi insano, beleza? No final dele, nós fomos surpreendidos por um cara que tava aqui dentro. Henry é o nome desse cara, certo? Mas parece que esse cara não é do mal. Pelo menos parece, ok? Então a gente vai tá acompanhando ele até um acampamento aí, segundo ele, certo? Mas enfim galera, vamos que vamos. E lembrando, estamos com 10 mortes aí na série de The Last of Us, ok? Isso com... Esse é o nono episódio, né? O início do nono episódio. A gente pode terminar esse episódio aqui com muito mais mortes, ok? Isso porque eu disse que eu não ia ficar contando, né? Mas beleza. Vamos sair por aqui, galera? Porque foi por aqui que eles vieram. Henry, Sam, que é o filho do Henry, ao que parece. Eles passaram por essa porta. Porém, deixa eu dar uma olhadinha aqui antes, galera. Pra escolher a casa aqui do... Do cara, né mano? Olha eles ali, ó. Vai que a gente encontra... Alguma coisa. Isso aqui é melhoria, vamos ver. Melhoria de alguma coisa. Deixa eu ler. Capítulo 8. Raio aperfeiçoado de bombas incendiárias. Construção. Em um dispositivo incendiário, a construção adequada é importante para garantir a detonação adequada. Vamos ver. Molotovs melhorados. O raio de explosão agora está 1,5 vezes maior. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Vou pegar isso. Preciso. Lembrando que faltam... Eu acho que... Cinco. Acho que faltam cinco suplementos só, galera. Pra gente conseguir liberar a habilidade lá, Mestre da Faca. A habilidade que ajuda a gente a se soltar aí. Caso um instalador capture a gente. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Ah. Eu entendo isso. Tem nada aqui não, mano. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Ó. Usar a faca vai estar cheio de coisa aqui. Quer ver? Porque é sempre assim. Legal. Olha aí. Munição de rifle e de shotgun. E o cara passou vazado. Viu? Se a gente tiver seguido ele vazado. Vamos pegar isso. Vamos olhar mais pra cá, galera. Um jogo que a gente precisa de recurso, mano. A gente não pode deixar nem uma pedra pra trás. E ainda mais esse daqui. Que a gente precisa de muita munição. Acabamos de conseguir mais munições aqui, galera. No episódio passado vocês viram, né, mano? A luta aí contra a munição. Mais uma revista, cara. A Ellie vai gostar. Olha aí, ó. Ellie. Achei outro daqueles gibis. Tá bom. Savage Starlight. Eu não vou ler aquilo ali não. Beleza, galera? Vamos guardar isso. Opa! Será que agora a gente tá com 75 suplementos necessários pra desbloquear a habilidade lá? Deixa eu ver. 75, galera. Agora a gente consegue desbloquear a habilidade mestre da faca. Use uma faca para se livrar da imobilização de um instalador. Atualmente, toda vez que o instalador pega a gente, a gente não consegue se soltar. E automaticamente a gente morre. A gente kill, ok? Já aconteceu isso. Acho que foi duas ou três vezes, ok? Com isso aqui, não. Se a gente tiver uma faca, a gente vai conseguir se soltar. Então vamos aprender isso, mano. Nossa, mano. O próximo é 100. Ao usar uma faca para se livrar da imobilização de um instalador, ela só perde um de durabilidade. É, aquele ali vai demorar pra gente melhorar ele agora, tá? Que eu vou, as próximas vezes que eu conseguir suplementos, eu vou melhorar outras habilidades, galera. Desbloquear, né? Porque nem as habilidades ainda eu tenho. Deixa eu olhar na cozinha aqui, antes da gente ir embora. Aqui, ó. Tem coisas aqui. Vamos pegar isso. Lâmina. Deixa eu olhar aqui. Opa! 10 de suplemento. Tá vendo, mano? Ainda bem que a gente entrou aqui, galera. Conseguimos recurso demais. Vambora, L. Precisou usar a faca para abrir a porta, galera? Pode ir que é sucesso. Pop-up brinquedos. Hum. Pô, mano, deu dó dele, hein, galera. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Deu dó do centro. Será que a L... A L pegou? Eu acho que a L pegou o brinquedo, porque eu não tô vendo ele aqui no chão. E ela tava agachada aqui. O negócio é que eu dei a volta e eu não vi. Tô em busca de... De recursos. Vambora. Ele abaixa. Beleza. Vem cá dar uma olhada aqui na área. Será que esse cara vai vir pra cá? Nossa, mano. Tem três. Eu achei que eram dois. Pegar nosso arco. Porém, se eu me levantar aqui pra tirar, vocês estão ligados no que vai acontecer, né? O terceiro quase viu a gente, galera. Mano, aqui o tiroteio vai rolar, galera. Aqui o tiroteio vai rolar, mano. Eu não vou nem gastar a munição do arco, não, galera. Vou pegar já o rifle aqui, ó. Pra gente já... Abaixa. Abaixa. Pra recarregar. Beleza. Aquele ali tá... Ele tá com arma branca? Tá com arma branca. Não, mas eu não vou gastar arma branca, não. Recarrega. Maluco, é ruim de tiro, hein, cara? Ele se rende? E se esse cara vim pra cima de mim? Não vai, não, galera. Conseguimos. Nada mal, coroa. Ó. Vamos. Subam no caminhão. Calma aí, rapidão. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Chamou o Joel de coroa? Só porque ele aparenta ter uns 50 anos já? Ó, me deixaram pra trás, cara. Cadê a Ellie? Tá aqui, já. Nossa, galera. Deu ruim, cara. Estão ali em cima. Tem mais caras ali. Tomou na testa. Errei. Tomou na testa. Tô ficando sem munição, galera. De pistola, por exemplo, eu só tenho duas. Nossa, mano. Abriu um trem feio aqui na mente do cara. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma. Eu sei onde é. Eu estou olhando se tem alguma coisa aqui que possa ser útil. A última vez que eu quase segui vocês sem olhar pra trás, eu ia deixando muita coisa útil pra trás. Deixa eu olhar aqui nesse outro banheiro. Olha aí. Tá vendo? Outro pingente dos vagalumes, galera. Esse aqui tá furado, cara. Lucas Reels. Aí tem a numeração ali que não dá pra ver. Enfim. Vamos guardar. Vocês estão vendo? A gente não pode deixar, tipo, deixar de olhar, galera. A gente tem que olhar. Então, quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Eu tenho. Pelo jeito, o menino é mentiroso. Tô olhando aqui pra ver se eu não consigo nada, tá, galera? Vocês já perceberam isso que eu tô procurando recursos. Opa, isso aqui eu aceito. Cara, tá aparecendo muitos suplementos agora, hein, mano? Isso é bom. Opa, ele abriu uma porta aqui. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta? Peraí. Vai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com o meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Pode usar a antena. Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Calma aí. Aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Galera, tem que lutear, galera. Tem que dar uma olhadinha. Tem que dar uma olhadinha, mano. Tem que dar uma olhadinha. Por aqui. Ele foi pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Cara. E se tiver alguma coisa importante aqui em cima? Por quê? Não, achei que dava pra subir. Não dá. Fora o Sam. É Sam o nome dele, né? O Joe confiou em dormir, mano. Perto de um cara que ele nem conhece. Deixar ele lá. Por que que ele fez isso? Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que me sente certo. Ok. Ei, como você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Matamos uns infectados, mas não há sinal dos intrusos. Você acha que eles ainda estão na cidade? É. Eles estão aqui. Pega. Peguei eles. Bom, vamos. Todo mundo. É pra onde a gente vai agora? É pra cá? Não. A gente vai ter que sair, galera. Deixa eu só olhar se não tem nada aqui. Opa. Mano, tem bichos, galera. Eu aceito isso. Eu tô escutando bichos. Cara, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu criar aqui faca. Consegui criar mais uma. Preciso de fixador e lâmina. E tem uma lâmina aqui, ó. Munição. Deixa eu já trocar de arma aqui, galera. Vou ficar com o revólver na mão. E a outra, o arco. Já tô com isso aqui. Ah, não. Isso aí é garrafa. Cadê ele? Cara, tem uma luz passando aqui. Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Nossa, galera. Olha o instalador vindo ali. Aí está. Ali. Vai lá matar o instalador, maluco. Nossa. Se essa luz passar na gente, então a gente tá no sal, galera. Ele matou o instalador? Não, tá vivo. Deitou o instalador. Só podia tirar essa luz aqui agora, né? Ai. É por ali que a gente vai ter que ir, né, galera? Cara. Tem outro instalador. Lá no fundo. Deixa eu ver onde tem inimigos aqui. É só aqueles dois ali, não é? Porque toda hora dá a impressão que é mais. Nossa, mano. Tem três. Um guiando a luz. E... O outro do lado atirando. E um embaixo andando. Eu tenho três flechas. Deixa eu ver o que que eu posso jogar aqui, galera. Beleza. Daqui agora não vai ter jeito, galera. Aqui agora eu acho que... Vejo eles. Vejo nada. A mira travada tá travando o cara do refletor. E eu não quero que ela trava no cara do refletor. Porém... Porém a... Porém a mira só quer travar no cara do refletor. E aí lascou. Ah, tá. Porém eu não consigo... Ai. Eu não consigo mirar no cara do refletor, galera. Tem um cara do lado do refletor. Vai ser ele que vai tomar, então. Enquanto mira, pressione quadrado. Para mirar por cima do outro homem. Ah, você ouviu isso? Ei, tenha cuidado. Ali, eu vi alguma coisa. Não é nada, cara. Meu Deus. Galera do céu. Cara, eu não consigo mirar no cara do refletor. E o outro maluco tá lá atrás, cara. Eu não tenho nada pra jogar pra lá pra distrair. Não. O cara do refletor caiu, galera. Olha lá. Agora... Nossa, mano. Tem outros lá, velho. Ah, não. Aqui é rifle, pô. Aqui é rifle. Não adianta nem eu ficar com... Nossa, eu só tenho três munições do rifle, galera. Beleza. Já não tenho munição. Eu vou lá e desperdiço a munição ainda. Tô falando com você. Tô falando com a senhora camira travada. Ela mais atrapalha do que ajuda. Tomei um tirão lá de cima. O cara tá avançando aqui, mano. Tava. Galera, tem hora com a mira travada. Beleza. Beleza. Acabou a munição. Vou ficar aqui debaixo. Ele viu que eu tava sem bala e tentou avançar. Vou usar o kit. Cobre aí, Henry. Cobre aí, cobre aí. Galera, sem querer, mano. Dei uma... Uma negoçada no ferro lá, ó. No vidro do carro. Cadê a LK? Beleza. Vou ficar sem munição, mano. Acabou? Tá. Conseguimos. É, o problema é esse gerador aí. O negócio é que ele já tá ligado, né? Então, se tivesse que dar ruim, já tinha dado já que esse gerador ligado. Toma aí, galera. Deixa eu ver. Mano, uma munição de rifle só. Vai ser revólver e rifle aqui, cara. Opa, tem munição de rifle aqui, ó. Munição de pistol. Ela não dropou. A gente vai ter que fazer o quê? Desligar esse gerador? Deixa eu ver aqui. Henry, me ajuda aqui. Certo. Tá pronto? Ai. Ficou alguma coisa lá pra trás, galera. Espere, espere. Ei, eles estão aqui! O Henry deitou. Peguei eles. Vamos, gente. O Henry deitou, cara. Ainda não saímos dessa bagunça. Cara. Dá uma olhada. Eu preciso de munição de pistola, cara. De revólver. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Rápido, rápido! Peguei você. Vamos! Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Que isso? É ridículo. Ei, agora! Mas que droga, Henry! Ahn? Merda. Melida. Ficamos juntos. E eu, e eu! E eu! Rápido, que eu ia correr pra cima da viatura pra tentar me esconder. Galera, os caras vão dar a volta, mano. Vocês escutaram, né? Já deram a volta, já. Eles podem passar por aqui. Olha ali, ó. Não vai ter jeito, cara. A chinela vai cantar aqui. Se eu pegar isso aqui pra imobilizar, o outro lá do fundo vai me ver. Eu não peguei ele porque o outro lá do fundo poderia me ver. Olha ali, aquele ali, ó. Mano, eu vou dar um tirão nesse cara aqui, mano. Beleza. Já não tem munição e desperdício. Calma, calma. L. Agora eu sei qual botão que troca o ombro, galera. Tomou. Tem mais? Tem mais, galera. É o quadrado quando a gente tá mirando que troca o ombro. Toma. Eu tenho pedra? Tenho, não. Vamos procurar suprimentos. Você me viu? Essa foi boa. Obrigada. Galera, tá vendo? Por isso que não pode confiar em ninguém, mano. O cara simplesmente deixou o Joel pra trás. E queria que a KL deixasse também. Só que a KL, gente fina, não deixou o Joel pra trás, galera. Cara, eu não vou trocar porque minha arma branca, ela tá equipada com melhoria. O que é isso? Ah, tá. Isso aqui é a dica. Mas eu não tô querendo a dica agora. Eu tô buscando suprimentos. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. O rifle já tá carregado, né? Porque eu não consigo mais pegar munição de rifle, galera. O jogo me dando dica ali, mano. Eu não tô querendo dica, jogo. Eu ainda não tô procurando o objetivo. Eu tô procurando suprimentos ainda. Mas eu acho que agora é a hora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu morri. Vamos, vamos, vamos. Galera, eu tirei o webcam achando que ia ter cutscene. Eu parei lá, eu vi a Ellie correndo. Nossa. Me mantém aflutuando. Ellie! Sem discussão. Ellie! John! Peguei você. Ele tá acordado. E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, mãe? Ellie! Pra trás, filho! Ei, 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 ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não, vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se! Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai tá cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Ele deu foi muita sorte. Ele deu foi muita sorte, galera. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui nesse episódio. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Quem tiver gostado, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, vai nóis. Uuuuuh. E até o próximo vídeo.